Olha o outro, olha o outro! Olha o outro, não rato, olha o outro! Olha lá, tudo brinzado! Apeitona, apeitona, Ana! I love you! Apeitona, Ana, aperitona! Que peitona! Olha lá, apeitona, apeitona! Volta o tudo, mostra, mostra! Olha, na palo, na palo, coloca o outro! Volta o tudo! I love you! I love you! I love you! I love you! I'm a peat listener! Apeitona, não rato, vai! Dã, dá, dá, dá! Dã, dá! Dã, dá, dá! Dã, dá! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.